Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reuniu hoje no Palácio do Planalto com executivos de aeroportos e apresentou números que demonstram o crescimento do setor. Foi uma reunião de boas-vindas para as empresas vencedoras das concessões dos aeroportos de Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre e Salvador. O presidente Temer disse que seu governo está aberto a sugestões de empresários e investidores e que o país se encontra no rumo do desenvolvimento econômico. Ao final, o ministro Quintela falou sobre os números do mercado e afirmou que o setor está em rota de crescimento. A aviação civil, depois de 19 meses de quedas sucessivas na demanda por voos e também no transporte de passageiros, teve uma reação importante agora no mês de março, com incremento dependendo do índice. Nós tivemos 5,4% em comparação com março de 2016 por demanda de voo doméstico. Em abril, o crescimento foi de 3,2%, o que aponta realmente uma tendência de crescimento. Em relação à quantidade de passageiros também, tivemos um aumento de 4,1% em março. Estamos esperando agora os números também de abril. Ou seja, o setor tem tudo para voltar a crescer e crescer muito rápido. Ainda de acordo com o ministro Maurício Quintela, o país vem reagindo em relação aos investimentos externos. E pesquisas indicam que o nível de confiança dos empresários estrangeiros no Brasil vem aumentando nos últimos meses. Tivemos uma notícia muito importante em relação a investimentos externos em infraestrutura no Brasil. Nós tivemos um aumento nesse primeiro quadrimestre de 500% em relação ao quadrimestre do ano de 2016, com quase 13 bilhões de dólares de investimentos em projetos de infraestrutura. Isso, sem dúvida nenhuma, se deve à confiança que o país recuperou, se deve à qualidade dos projetos apresentados, à nova modelagem do PPI, do Programa de Parcerias de Investimento. Então, nós estamos num momento de muita confiança de que esses investimentos vão continuar crescendo. Hoje também, o presidente Michel Temer teve a primeira reunião de trabalho com o novo presidente do BNDES. Nós vamos então saber os detalhes dessa agenda do presidente com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, pela manhã o presidente Michel Temer recebeu aqui no Palácio do Planalto Paulo Rabelo de Castro, numa reunião em que também estiveram presentes os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira. Esta reunião era para ter ocorrido nesse domingo, mas foi cancelada porque o presidente Michel Temer foi até as cidades de Maceió e Recife conversar com os governadores e saber mais detalhes sobre as enchentes que têm atingido estes dois estados. Pois bem, a reunião foi remarcada para esta segunda-feira e ocorreu na manhã aqui no Palácio do Planalto. Rabelo de Castro é economista e na última sexta-feira aceitou o convite do presidente Michel Temer para presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Rabelo de Castro estava à frente do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele vai substituir no BNDES a também economista Maria Silvia Bastos Marques, que na última sexta-feira veio até Brasília, se encontrou com o presidente e solicitou sua dispensa do governo, alegando motivos pessoais. O presidente Michel Temer continuou a sua agenda e por volta da hora do almoço também recebeu aqui no Palácio do Planalto Torquato Jardim, que vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Desde junho do ano passado, o jurista Torquato Jardim estava à frente do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. O último compromisso do presidente Michel Temer nesta segunda-feira é a participação em um jantar oferecido aos participantes do Fórum Brasil Investimentos, edição 2017. Este jantar vai ocorrer na cidade de São Paulo. O fórum também acontece na capital paulista nesta terça e quarta-feira e vai reunir cerca de empresários, especialistas e investidores de 42 países, representando 22 setores diferentes da economia. Entre os principais pontos deste encontro estão discussões, por exemplo, sobre a recuperação da economia brasileira, as propostas enviadas pelo governo ao Congresso Nacional, entre elas a modernização das leis trabalhistas e a reforma da Previdência, e novas oportunidades de investimentos no Brasil, a partir do programa de parcerias de investimentos. Ou seja, vai ser um grande encontro econômico e empresarial que promete badalar e também movimentar a cidade de São Paulo nesta semana. Roberto? Está certo, Paulo. Obrigado pelas informações. E o presidente Michel Temer anunciou a liberação de recursos para socorrer as cidades atingidas por enchentes no Nordeste. Temer esteve em Maceió e Recife neste domingo. As fortes chuvas causaram danos e deixaram milhares de desabrigados. Em Alagoas, houve deslizamentos de barreiras, elevação dos níveis dos rios e alagamentos em Maceió e também no interior do estado. Mais de mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Foram registradas quatro mortes e quatro pessoas estão desaparecidas. Em Maceió, o presidente Michel Temer e ministros se reuniram com o governador de Alagoas, Renan Filho, e com o prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Segundo o presidente Michel Temer, os recursos do governo federal vão ser destinados para a reconstrução da infraestrutura das cidades. A iniciativa do governo federal conta também com 100 homens do Exército Brasileiro e 10 caminhões da frota militar que vão dar apoio à população de Alagoas. Dois fatores se apresentaram aqui. Um, nós precisamos cumprir a emergência, ou seja, recuperar logo aqueles danos provocados pelas chuvas. E mais adiante, já não se trata de emergência, obras indispensáveis que sejam preventivas. Ou seja, nós temos que proteger as encostas para que não haja deslizamento e outros tantos eventos que possam ser levados a vinte. O nosso objetivo foi exatamente esse, também prestar solidariedade. Convenhamos aqui ao povo de Maceió, que lamentavelmente perdeu três, quatro dos seus habitantes e alguns até, tenho notícia, desaparecidos. Depois de visitar Maceió neste domingo, o presidente Michel Temer foi a Recife para verificar a situação dos pernambucanos atingidos pelas enchentes. Em 15 municípios, são cerca de 30 mil desalojados e desabrigados. Acompanhado por ministros e pelos presidentes da Câmara e do Senado, o presidente Michel Temer prestou solidariedade aos moradores e anunciou apoio federal. Michel Temer sinalizou a abertura de linha de crédito de 600 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES. O dinheiro é para obras de prevenção a alagamentos no estado de Pernambuco. Comprometi-me com o governador a providenciar a liberação desse empréstimo que é fundamental para Pernambuco. 600 milhões de reais. O desligamento da TV analógica na cidade de Goiânia e em mais 28 municípios do estado de Goiás será à meia-noite desta quarta-feira. Para ter acesso à programação, os habitantes desses municípios precisam ter um aparelho de televisão com um conversor embutido ou colocar um conversor. Kits são distribuídos de graça para a população de baixa renda, beneficiária de programas sociais do governo federal. A retirada desses kits pode ser agendada pelo site sejadigital.com.br. Nós ficamos por aqui e voltaremos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. E você pode acompanhar as novidades também em nossas redes sociais. Uma ótima tarde e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. beijou! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho